E aí pessoal, boa tarde, bom domingo! Estamos aqui o Ricardo Jobim, o Dereck e eu Tocando um pouquinho pra Um vídeo Que era pra ser surpresa, mas a gente ficou tão empolgado Que a gente decidiu fazer essa live pra mostrar pra vocês o que tá saindo aqui Mas depois vem o vídeo completo, né Jobim? É, a gente tá aqui tentando fazer uma homenagem Para as nossas raízes, pro nosso Rio Grande Eu quero honrar esse lenço Maragato Tocando a música que nós temos que ouvir no 20 de setembro E aí Dereck? Vamos fazer uma homenagem bonita aí E esse é o momento de errar, então Desculpa os erros É isso aí, ensaio ainda Quem sabe fazer o vivo, quem não sabe também faz É isso aí, essa live aqui já é um Enfim, já é uma Um ensaio em si, tá? Então não, perdoem os erros Vamos lá? E aí Um ensaio em si, tá? Um ensaio em si, tá? Um ensaio em si, tá? E aí E aí E aí E aí Um ensaio em si, tá? E aí 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 Muito bem A melhor versão foi ao vivo Eu acho que é um medo de recepcionar Você Muito bom, pessoal Valeu Obrigado por acompanhar Obrigado E fazer o vídeo inteiro A gente tá gravando aqui Dá uma mostrando Mostra aí o pessoal No nosso estúdio aí Tão aí gravando Aí Então tá Valeu Jovim Valeu Deg Valeu pessoal Abração Tchau